Ela foi aquela estudante de futuro tão brilhante Esperando se formar Vejam como a vida se transforma Pra quem ama e não se forma Com quem sabe o que é o amor Ela só queria nosso nobre Eu que era um rapaz pobre Foi tão pouco o meu valor Eu perdidamente apaixonado Vendo outro ao seu lado Escondi a minha dor Hoje ela vive acabada Sem futuro e sem nada Seu orgulho terminou Chega tão humilde Eu perdidamente apaixonado Vendo outro ao seu lado Vendo outro ao seu lado Escondi a minha dor Ela só queria moço nobre Eu que era um rapaz pobre Foi tão pouco o meu amor E aí E aí